Música Pessoal, depois de toda essa aventura aí maravilhosa que a gente passou no Rio Amazonas Chegamos aqui no Porto, já mostrando muita coisa pra vocês, muita novidade A maré continua subindo E agora a gente vai Achar aqui a saída pra poder ir embora Temos um papel aqui pra poder apresentar Acredito que seja a Polícia Federal, alguma coisa aqui do Porto Olá Bom dia 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 É isso aí pessoal, a gente acabou de ser Abordado aqui Pela Polícia Federal aqui na saída Pediu a nossa documentação de praxe Os nossos primeiros metros aqui em Belém A mocinha do Google já começou dando as informações A gente precisa nem falar né E agora a gente tá indo pra onde, Sato? Em 400 metros, viria à esquerda na Avenida General Magalhães A mocinha já falou Nós vamos a gente vai encontrar uns amigos que a gente encontrou lá em Goiânia Há um mar de ano, quase dois anos atrás A gente também são aventureiros e mora aqui em Belém Quem assiste nosso canal já vai saber mais ou menos quem é Estamos ainda em Goiânia e hoje, pessoal, teve gente que veio de longe pra visitar a gente Tem uma galera aqui que são do Pará Fizeram um tour aí pelo sul, foram em Uruguai, na Argentina E agora retornando, entrou em contato com a gente E passou por aqui pra visitar a Joaquina e eu, mas a Cris E vamos ali pra apresentar pra vocês Aqui é a família do Eliezer Sou o Lau Eu sou a Evelyn Eu sou a Cris Eu sou o Eliezer E eu sou a Emily E aí Emily, tem presente pra gente? Adesivo Vamos colar? Vamos Olha só, a Joaquina ganhando mais um adesivo Adesivo da Expedição Muscapé E aí Eliezer, fala pra gente aí dessa aventura Uma aventura muito boa Saímos de Belém, nosso destino era conhecer todo o sul do Brasil E entramos também pra fazer Uruguai, Argentina Retorno por Foz do Iguaçu Ah, e agora estamos rumo a Belém novamente Histórias, nós temos muitas aventuras aí A gente vai tentar mostrar depois publicando aí pra vocês E a gente fica muito feliz por vocês terem feito contato E virem aqui conhecer a gente A gente queria assim muito encontrar vocês também pra conhecê-los Graças a Deus que deu certo, né Cris? É, isso aí Que na nossa ida nos desencontramos em Gurupi Mas deu certo aqui Goiânia no retorno agora E agora vamos encontrar onde? Belém do Pará Pessoal, hoje é um domingo É, o trânsito tá bem tranquilo São nove e quarenta da manhã A gente pode cedo hoje, né Bianca? Agora a gente vai subir Em direção a algum lugar que a gente não sabe Estamos fazendo um tour, né? Aqui próximos ao porto Deixa eu mostrar aqui pra galera Olha só Aqui é o mapinha que a gente tá seguindo E aqui a gente já tá do lado de um monumento histórico aqui, olha Que obra bonita Uma obra antiga aqui Número quarenta e um E uma obra em construção aqui, olha Show de bola, show de bola Aqui também uma praça A gente não sabe o nome Estamos perdidos, pessoal Nem vocês Mas já já a gente vai estar por dentro de tudo A Praça da República A Bianca já rapidinho Já foi dar uma pesquisada Pessoal, fizemos toda essa travessia Por conta da Joaquina Deu sinal de que não queria vir pela Trans Amazônica agora Mas não podemos esquecer do problema que ela deu com a gente Lá perto de Santarém Na cidade de... Deu terra Deu terra Na praia Na praia de alguma coisa E aí obrigou a gente a vir de navio Mas foi muito legal A gente conseguiu um desconto Talvez ficasse mais caro Vindo por terra A gente pagou 600 reais Pra poder embarcar ela E mais 160 de passagem Cada um Mas a taxa de embarque 100 reais 100 reais Eu achei um absurdo Não tinha estrutura nenhuma Muito perigoso Lá na saída No porto Conhecido lá como DR Mas é isso aí Mas foi ótimo Foi uma experiência Que a gente não iria ter Se a gente viesse por terra Foi uma viagem Apesar de ter sido no mesmo rio O Amazonas foi Foi diferente da viagem Que a gente tinha feito Até Santarém Conhecendo algumas As pessoas É conhecemos É toda uma experiência Você muda a rota A experiência é outra Mas é sempre muito bom A gente passa por lá Também seria muito bom A gente teria conhecido pessoas também Mas vai ficar pra próxima oportunidade E aqui ó Nessa praça Que a gente vai passar agora Tá crescendo uma feirinha aqui É um centro histórico Belém é uma das capitais Aí também Uma das mais antigas do Brasil Então cheio de história A arquitetura É a arquitetura É toda baseada na arquitetura europeia De Portugal Aqui nós estamos passando em frente Um museu Lá no fundo Show de bola Aqui é o Teatro da Paz Um teatro também Bem importante No Brasil Assim como o que a gente viu Em Manaus E vamos continuar Aí o nosso tour já Olha só pessoal Que prédio É bem antigo Mas assim É uma arquitetura bem diferente Gigantíssimo Um centro histórico Agora é a Praça das Sereias Parecido com o monumento Que tem lá em Em Manaus Na praça Em frente ao teatro Mais uma obra também Olha só Uma obra que parece que está sendo restaurada E vamos seguir viagem Muito bom chegar na cidade Num domingo O trânsito está bem legal A gente corre De muito trânsito Gosta de cidade pequena Ou o local que tem Corre para o trânsito Apesar de que o começo Está fechado Agora a gente vai passar Num local também Turístico É a matriz A igreja Alguma coisa aí De algum lugar Em frente Estão passando Num cemitério Que depois Eu quero voltar Muita história Ali para contar Pena que está Um pouco abandonado Olha só Mais uma praça Olha as árvores Como é que é o nome Desse tipo de árvore Pô Bianca Aquela árvore Que a gente viu Numa trilha Que a gente fez Lá no Amazonas Que tem aquela sustentação Ali no caule Aqui a mocinha E olha essa aqui Pessoal Olha Que coisa linda Uma praça Muito bonita Muito verde Parece um parque Né? É São árvores Bem antigas Né? Chegamos com o pé direito Em Belém E a Bianca Só das informações Praça Batista Campos Segundo nosso amigo Google Agora a gente vai descer Aqui Eu dei Deu errado aqui Pra mim Porque vamos Ter que entrar Aqui nessa rua Pede aí Nossa menina Uma cidade bem bonita Bem organizada Pelo menos aqui Onde a gente passou A parte histórica O centro da cidade E o bom Da gente Chegar numa cidade E ter Pessoas locais Que vão receber a gente É porque Aí a gente vai ficar Sabendo Um pouco da cidade Antes de estar Conhecendo Né? Ali na frente Vamos ter algumas dicas O sinal Vocês já observaram O sinal As são 10 e 6 E o sinal Marcando temperatura 30 graus A gente está passando Na praça Newton Trindade A nossa Esquerda Mais praça Muita praça Na cidade E ali tem um café Cris Tem Café regional Aqui também Legal Vamos dar uma parada Aqui Ponto de ônibus Não pode parar Mas eu vou dar Uma paradinha rápida Pessoal A gente já está quase chegando Na casa dos nossos amigos Enquanto isso Vamos Conhecendo mais um pouco Aí Do centro da cidade Belém Aí Mostrando a sua cara Belém é capital de onde? De Roraima Você estava falando Que era de Natal Agora é pouco Belém capital Do Pará Parar Com as suas dimensões Aí Continentais Pessoal A gente andou aí Três dias De navio Da cidade de Santarém Até aqui Estamos bem Cansados Precisamos de Dar uma relaxada Dormir na rede Não é de costume A Bianca dormiu Essa noite Levou o colchãozinho Dela Colchãozinho Da Bianca É fácil carregar De um metro e meio Pois é É isso aí Pessoal A gente Vai ficar um período Bom aqui na região De Belém Acredito que vão ficar Mais de um mês Aqui Rodando aqui Conhecendo E mostrando pra vocês O Igor está chegando A partir do dia Uns dez dias mais ou menos A Bianca vai embora Vai nos deixar Aqui está toda feliz Que a Bianca está indo embora E o Igor está chegando A Bianca volta Acreditamos que em julho Nas próximas férias Será onde a gente vai estar Então Isso que eu ia falar Pessoal Deixa aí nos comentários Pra gente Onde vocês acham Que nós estaremos em julho Pra receber a Bianca novamente Eu acredito que ninguém vai saber Porque nem a gente sabe Tive que dar uma acelerada aqui Porque o ônibus me apertou Eu não entendi nada O destino está à esquerda Ela está falando que o destino está à esquerda Ah, eu acredito que tem um prédio Que tem aqui Do lado Ali parece que é Contra mão Eu vou parar aqui O custo desativado Pra gente se informar Vai Oi Pessoal, a gente teve que dar uma volta no quarteirão O GPS jogou a gente pra frente Os 30 metros E a gente se perdeu Agora a gente está chegando A casa dos nossos amigos Vem receber a gente aqui Um casal aí Um casal aí que a gente já tinha encontrado uma vez, né? É, mas eles são seguidores nossos É aventureiro também A gente conversa com eles desde o início do canal E eles estavam aguardando a nossa chegada aqui em Belém A gente tratou de vir em Belém, mas já tem quase dois anos, né? É, e aí a gente adiou, voltamos pro sul e agora Chegamos Chegamos Nosso amigo Eliezer A gente ia A Joaquim tem problema de altura Aí, agora sim encontramos Tá bom aqui? Show de bola E aí, Eliezer Demorado pra chegar Me prometeram Que vieram chegar aqui em novembro de 2018 Pois é, a gente está falando isso agora Quando eu vi acompanhando Voltaram pro Goiás Do Goiás voltaram pra Minas Pro sul Foi pro sul Aí você falou Não volta aqui mais Eu falei Eu não venho mais Todo aventureiro desiste Quando é pra vir pra Belém Não, mas nós estamos cumprindo aqui, ó É, cara Obrigado, irmão Poxa, que bom que vocês chegaram A gente já vinha falando de você Era uma surpresa Eu acredito que muita gente assiste o canal Agora a gente já te reconheceu Porque já viu você outras vezes Já Tem uma galera lá do sul também Que segue a gente Vai ficar muito feliz que a gente chegou aqui Temos amigos em comuns aí É, o pessoal lá Um abraço pra Márcia Mas o Alberto Humberto Tendal Márcia Lá do Fundão Joelma e Beto Lá de São José São José Cerro de Floripa, né Isso São os amigos em comuns É isso aí, pessoal Já chegamos Já tomamos um café Olha quem está aqui de novo no canal Tudo bem, pessoal Não sei se você acreditou, Reblin, que a gente ia chegar aí Demorou, mas chegou É porque nós estávamos esperando a Bianca A Bianca queria vir com a gente pra conhecer vocês Queria conhecer vocês também, né É isso aí, pessoal A gente está muito feliz De estar aqui com esse casal Esse casal que a gente conhecia eles nas redes sociais Conheceu-os ao vivo lá Em Goiânia, João? Goiânia, Goiânia E agora a gente está aqui Pegando dica pra mostrar pra vocês aí A gente vai conhecer a ilha do Imarajó Andar num búfalo lá, né Quero ver você andar no búfalo Eu tô Pegando muita dica aqui Que a gente sabe que tem praias Tem floresta Tem comida boa Tem, tem bastante coisa aqui Principalmente a culinária E hoje a gente já vai experimentar um peixe, é verdade? Vamos Vamos comer um tambaqui É isso aí Show de bola, pessoal Então já já a gente se fala Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto